Viva, eu sou a Sofia, bem-vinda ao Ideias de Trazer por Casa. Hoje, nesta terça minimalista, trago mais um tema para reflexão. E porque hoje se comemora o Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudáveis, achei por bem trazer este tema aqui para a reflexão também. Eu gostaria de partilhar consigo hoje aqui dois textos que encontrei na internet. Um deles encontrei no site ou blog Nourishing Minimalism, que pode encontrar, eu depois deixo os links na descrição do vídeo. A autora, nesta publicação do Nourishing Minimalism, comenta aquilo que de facto significa o minimalismo, porque muitas vezes as pessoas, comenta ela, julgam que tornando-se minimalistas, reduzindo o número de coisas que tenham, focando mais a atenção naquilo que gostam, apenas que acabam todos os problemas da vida da pessoa, mas não é assim. E ela comenta nesta publicação, aliás partilha até um texto que escreveu num dia menos bom, e depois ter-me livrado do sucesso na minha casa reduziu dramaticamente a quantidade de semanas que eu gasto num estado emocional mais deprimido. Mas, de qualquer forma, não o retirou, não fez com que ele desaparecesse por completo da minha vida. Ela diz que, ao mesmo tempo, não quer desencorajar ninguém a deixar de fazer o destralho, digamos, a fazer a sua transição para o minimalismo sempre que isto faz sentido, no entanto, para não esperar algo que não é tão realista assim. E então ela diz, o que é que faz, então, o minimalismo na vida de uma pessoa? Tem tudo a ver com trazer a pessoa de volta ao equilíbrio, ao seu autêntico eu. Tem a ver com o estar consciente na forma como vive a sua vida. Diz também que o minimalismo liberta o seu tempo, dinheiro e energia para procurar aquilo que lhe faz sentido e aquilo que quer procurar mesmo para a sua vida, que quer encontrar. Que pode sentir que há mais na vida do que isto, do que as coisas do dia a dia. Diz também que o minimalismo acaba com muitas das preocupações, digamos assim, para que possa dedicar o seu tempo e os seus pensamentos a coisas mais importantes. Isto porque, e é neste ponto que eu quero pegar, para fazer o salto para o segundo texto, ela considera que quando temos muitas coisas, nós gastamos os nossos dias a mexer em coisas, a lidar com coisas ou preocupados com todas as coisas que nós precisamos de fazer, que precisam de ser feitas. É uma lista de afazeres enorme que vai crescendo continuamente. E abraçar o minimalismo acaba com o supérfluo nas nossas vidas. Então isto liberta-nos para ler, para aprender, para sermos mais criativos, para fazermos voluntariado, enfim, por aí. Quando nos libertamos de atividades desnecessárias e artigos desnecessários na nossa vida, começam o inesperado, algo inesperado acontece. Há um sentido de propósito mais claro que volta a estar presente e sentimos-nos motivados a fazer aquilo que nos propomos fazer, porque a nossa direção é clara, não há confusão. Fica tudo muito mais claro. Nós temos apenas alguns compromissos e podemos dedicar-nos a eles com seriedade, por completo. E ela começa por este ponto que eu saltei por algum motivo, não sei porquê, talvez para deixar para o fim e fazer a tal ponto. Ela diz que o minimalismo faz com que deixe de lá estar a capacidade de nos escondermos por trás das coisas materiais. Porque muitas vezes usamos as nossas coisas como uma máscara, para que não tenhamos de encarar ou descobrir quem nós somos na realidade. O minimalismo tem tudo a ver sobre, então, aquele tal equilíbrio que falava há pouco e encontrar o nosso verdadeiro eu. É um processo de autodescoberta, como já falámos aqui em diversos outros momentos, nos episódios do destralho, como neste último, do destralho à astrologia, falámos sobre este processo de autodescoberta, aqui, dando o salto para o segundo texto, que é uma partilha da Cristina, misscurella.blogspot.pt, Cristina Ruivo, eu depois deixo os links na descrição, lembrando. Ela faz uma partilha, foi no início de setembro, fez uma partilha sobre a alimentação dela e sobre uma experiência que ela fez na alimentação também. E nesta partilha eu não vou ler o texto todo, que ainda é um pouco extenso, mas ela fala como celebra cinco meses de frugivorismo e sendo que na altura em que ela fez a transição à sua alimentação houve uma mudança radical na vida dela, para melhores, não é? Tem sido um período tão intenso e tão poderoso que muitas vezes se sente até demasiado invasiva para com o próximo, não é? Porque nós queremos, como já comentei aqui também em alguns momentos, muitas vezes queremos, por gostarmos do outro, dos outros à nossa volta, queremos que eles façam escolhas mais saudáveis e às vezes acabamos por invadir um bocadinho o espaço deles e os passos, a responsabilidade deles e a capacidade deles de fazerem escolhas e queremos que eles façam essa mudança e não nos cabe a nós. Podemos querer, podemos gostar, mas pronto, a mudança cabe a eles e são eles que precisam de querer fazer uma mudança ou sentir necessidade de a fazer. E se não fizerem, está tudo bem, porque está tudo bem. Ela diz que uma vez que esteve de férias, com a cabeça ao evitar noutros assuntos, decidiu-se experimentar-se por um par de vezes em refeições diferentes daquelas que tem feito, então, nos últimos cinco meses. O que ela fez foi experimentar comida cozinhada. Então ela diz, não que sentisse falta de alguma coisa em particular, de um alimento ou de um sabor, sentia apenas curiosidade em ler a reação do meu corpo a uma coisa que foi hábito durante 33 anos. Todas as experiências que fiz acabaram por vir fundamentar melhor e fazer-me acreditar em todas as opções que tenho tomado e fico feliz por me ter colocado esses desafios, estabelecendo assim de forma clara as diferenças entre as duas alimentações pelas reações que o corpo foi desencadeando. Então ela diz que, depois de quatro meses sem experimentar qualquer coisa cozinhada e com sal, ela atirou-se a um vistoso hambúrguer vegetariano montado num gigante pão de sementes num restaurante onde antes ia com muita frequência. Dentro das diversas opções, escolhi o hambúrguer de ervilhas por ser uma leguminosa bastante doce, evitando um choque no paladar com tantos meses maioritariamente a fruta, bem rica em água e de fácil digestão. A primeira dentada foi logo conclusiva. Bah, tanto sal! Como comia eu antes tantas vezes por dia refeições assim, sem sentir os lábios automaticamente resseguidos e a latejar. Fiquei estupefacta com a pureza do meu paladar, que rejeitou logo aquele sabor e com a imediata reação do meu corpo à intromissão abrupta daquele mineral. O sumo que pedi foi pequeno demais para a sede que comecei logo a sentir, uma sede doentia e que atingiu o seu pico durante a digestão, umas horitas depois, estendendo-se por dois dias. Ao comer durante muito tempo apenas alimentos frescos, não cozinhados e integrais, a decepção de trincar e mastigar um pão, outra hora um dos meus fetiches alimentares, foi enorme. Aquela textura e o facto de não sentir a água a soltar-se do alimento enquanto o mastigava, fez-me imaginar estar a comer uma esponja de banho. Que alimento tão morto! Assisti dele e comi apenas um hambúrguer com a salada que me soube muito bem, apesar do sal. Terminada a refeição, precisei logo de um café para despertar, pois toda a energia dos alimentos que poderia estar a pulsar em mim, pura e vigorosa, estava concentrada antes no estômago a resolver a encrenca digestiva que lhe aprontei. Para compensar aquele ambiente enzimático paupérrimo, o meu organismo teve que, à bruta e a contrarrelógio, quebrar e digerir todos aqueles alimentos e isso privou-me da sua verdadeira energia. Foram anos da minha vida que revisitei naquela tarde sob aquela digestão tão difícil e sonolenta, que senti-me drogada. Isto poderá parecer maníaco ou desparatado para quem nunca experimentou a clareza e simplicidade, da assertividade e o vigor que uma alimentação viva traz ao nosso corpo e cérebro. Digo ter-me sentido drogada pela lentidão das minhas reações físicas e intelectuais e pelo estado apático em que fiquei durante a digestão. Senti-me como se tivesse a cabeça tão fosca que só podia permitir pensamentos embaciados e já fora de tempo. E para mais, entre o cérebro dar uma ordem e existir uma reação física que a cumprisse o mundo girava um bom bocado. Neste ponto percebi a urgência ao longo da minha vida de um café depois do almoço e mesmo de um cigarro em tempos. Este tipo de alimentação pesada e o seu constante ciclo de quebras energéticas exige um conjunto de compensações que facilmente encontramos nos estimulantes, que, com os seus picos brutais e desmesurados de energia histérica, nos fazem sentir despertos e produtivos. Encarei então o ciclo de erros que cometi tanto tempo e que me fez nunca usufruir da vitalidade que vivo hoje e tive uma visão curiosa que poderá ilustrar uma questão dos picos energéticos. Esta questão. Um computador ligado a uma corrente energética ou exilante, com picos muito altos e quebras abruptas, a variar-se-á rapidamente. E ela continua com esta forma excelente de escrever, que eu adorei neste texto. Continua a descrever a sua experiência e diz como ficou por ali, não é? E voltou rapidamente àquilo que lhe fazia mais sentido também fisicamente. E foi inevitável eu ter comparado um texto ao outro, até porque esta foi uma situação provavelmente não desta forma tão clara e intensa como a Cristina descreve, mas foi algo que eu já experimentei diversas vezes. Naqueles momentos em que eu me afasto por ter estado um tempo a consumir alimentos mais cruz, ou em maior quantidade de cruz no meu dia-a-dia, e depois, por qualquer motivo, volto a fazer uma alimentação um pouco diferente, um pouco como a de antes, noto de imediato esta diferença, noto a lentidão pós a refeição, durante a digestão, não é? Todo aquele processo em que o corpo fica envolvido, tudo aquilo que é necessário depois de lhe darmos tanto a tal encrenca que ela arranjou, a encrenca digestiva para o estômago. Mas eu já senti isto que a Cristina descreve tão bem. E é fácil perceber aqui, mesmo que não o tenha experimentado desta forma, ou de uma forma tão clara, é fácil perceber aqui como nos acabamos por mascarar por trás da alimentação também, de diversas formas. Perdemos-nos mais facilmente atrás disto. Então, eu vou deixar em aberto, não vou, porque seria pano para mangas, não vou considerar mais sobre o assunto aqui, até porque tenho que interromper as gravações por hoje, mas fez-me todo o sentido deixar aqui estas considerações, deixar estes dois temas para comparação, e deixar à sua consideração também. Porque é algo que eu gosto muito, a alimentação, e por outro lado, aqui esta perspectiva mais minimalista dos últimos tempos. Quis deixar os dois aqui juntos, de mão dada. O que lhe parece? Costuma esconder-se atrás da alimentação, de uma forma mais ou menos consciente, porque eu considero que todos nós o fazemos, de uma forma ou de outra. Como é para si este processo? O que lhe parece? Deixe as suas ideias, a sua partilha nos comentários, vou gostar de saber, vamos continuar a conversa. Por hoje é só, até breve, tenha um dia com isso.